Silvarley, o rei da seresta Eu amo você, eu amo 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 Eu confesso que chorava, com saudade de você, você nem me escutava, só queria te dizer Diz que eu amo você, eu amo, eu amo você, eu amo Eu amo você, eu amo, eu amo você Meu amor, me arrependi Pedi pra longe de você, coisa de ter sobrevivid Só queria te dizer Eu amo você, eu amo Eu amo você, eu amo Eu amo você, eu amo Eu amo Eu amo você, eu amo Eu amo você Alô, Faredão Pente Shop, Faredão Cabuloso, Faredão Revoada, Faredão X Games, chama a mamãe, vai Tem que ser vermelho aí É o rei da serenca, gente Alô, Bracite Produções Bracite Produções É o rei da serenca que é sucesso Chama na bota É de Joaquim Nabuco Vamos embora E o chance é três O morar de um embalho é fistorado É fácil de dizer adeus Por telefone não pode olhar nos olhos meus Por telefone você tem coragem De me dizer tudo isso é bobagem E ainda pedir pra esquecer que você já foi minha Por telefone você não sente a minha dor E me desmonta no jeito de dizer alô Por telefone fica fácil ser tão dura A ser tão fria Dizer adeus por telefone é covardia Comigo vai Desculpe mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone que eu te conheci Desculpe mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Chama na bota Vem cerveja aí Atira com o bar Pode beber vai Que que é isso mamãe? Por telefone você não sente a minha dor E me desmonta no jeito de dizer alô Por telefone fica fácil ser tão dura A ser tão fria Dizer adeus por telefone é covardia Vem comigo vai Desculpe mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone que eu te conheci Desculpe mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Atira com o bar É o rei da seressa menino Chama na bota vai Tem cerveja aí? Bracete Produções Alô Big Joe! Simbora! Eu sou assim Nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor Não sou sedutor Nem sei fingir Nem poderia Eu não tenho ouro de grata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero seu amor e mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer vai Só sei que eu te amo demais As noites sozinho É seu nome que eu chamo Vem que eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho É seu nome que eu chamo Vem que eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo, te amo Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Palavras valem menos que um olhar Meu coração é que vai te explicar Da cabeça, da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como sábio na arte de amar Não sei mentir Pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo Só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer vai Só sei que eu te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho É seu nome que eu chamo Vem que eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Como eu te amo Tem cerveja aí? E tá gelada? É o rei da seresta E eu sabia Quando a esmolece Mas o santo desconfia Eu sabia Eu sabia Eu sabia Disse que ia adormecer Do que grande mentira Eu sabia Que as ligações de amigas Não eram normais Que mentia Sobre os seus Encontros casuais Eu sabia Eu sabia Que essa beleza Nunca foi de graça Trocava o seu nome Pra esconder a farsa Que brincadeira Sem graça Bandida Bandida Traíra falsa E mentirosa Só falta te encontrar No pulque rosa Sua cara maquiada Não me engana Por isso que era boa Bandida Traíra falsa E mentirosa Só falta te encontrar No pulque rosa Sua cara maquiada Não me engana Por isso que era boa Na cama Quanto mais bandida Mais o meu coração Te ama Te ama Tem cerveja E mamãe E tá gelada Chão na roda Vai! Eu sabia Eu sabia Quando a isrola é demais O santo desconfia Eu sabia Disse que ia adormecer Do que grande mentira Eu sabia Que as ligações De amigas Não eram normais E mentiam Sobre os seus Encontros casuais Eu sabia Eu sabia Eu sabia Que essa beleza Nunca foi de graça Trocava o seu nome Pra esconder a farsa Que brincadeira Sem graça Bandida Traíra falsa E mentirosa Só falta te encontrar No pulque rosa Sua cara maquiada Não me engana Por isso que era Boa bandida Traíra falsa E mentirosa Só falta te encontrar No pulque rosa Sua cara maquiada Não me engana Por isso que era Boa na cama Quanto mais bandida Mais o meu coração Te ama Podia Silvarley O rei da seresta A tia covar Tem cerveja aí? Pode beber, vai Pra ser de produções Toda vez Toda vez que eu te vejo Eu fico assim O coração O coração disparado Meu olhar admirado A como eu queria ter Você pra mim Não sei ser seu namorado Dormir e acordar do seu lado Só você e eu Nós dois Ninguém mais Comigo vai Comigo vai Isso é amor É amor Amor Isso é amor É amor Amor E o chão cedei O moral de Ui Bahia Bem ser historiado Alô, lembra de produções? Seu Farley Chega pra cá meu parceiro Paulinho Novaes Queda comigo E toda vez que eu te vejo Eu fico assim Com o coração disparado Meu olhar admirado Ah, como eu queria ter você pra mim Não ser só seu namorado Dormir a corda do seu lado Só você e eu Nós dois Ninguém mais Isso é amor Isso é amor É amor Amor Isso é amor Amor É amor 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 Um cabelão Um cabelão Um cabelo batendo na bunda É bom demais Nunca Um cabelo Um cabelo Um cabelo Um cabelo Um cabelo Amor Amor Você atende, tira a onda com a minha cara e fala Você não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um copão com um metro e setenta Que dá duas, três, só das e guenta Você não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um copão com um metro e setenta Que dá duas, três, só das e guenta Alô, 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 aqui na sala Tem cerveja aí pra mãe Meu parceiro Adriano, pode beber Tem cerveja aí Pra galera que tá comendo água, chama na bola Se o Farley, o rei da saudade E o chão cedeis, o moral de Uibaí Estorado Se eu não voltar pra casa, eu não posso viver E aqui sozinho, na desilusão A besteira que eu fiz, foi deixar você Hoje só resta a solidão Como eu fui magoar o meu grande amor Como eu pude esquecer o amor que me deu Um beijo, mulher Divana Uma arte o danado Essa galera é o quê? H menor Erra é humano, foi eu que errei O perdão foi feito pra quem sabe dar E eu tenho certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu Ao chegar no portão, sem que vou chorar Comigo vai Divana Mate o danado Essa galera é o quê? É o caminho Amor 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 Que foi rever você, meu amor 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 Que foi rever você, meu amor 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 O rei da celeste O rei da celeste Amor 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 Vem depressa, por favor, você é cura desse amor Correção virtual, você tem a receita, a fórmula secreta Pra colocar no ritmo meu coração Não existe um remédio, o amor é um mistério Pra medicina é um caso sem solução Não consigo sentir minhas palpitações Um toque traga logo para médico Preciso gentilmente de um eletrochoque e do seu calor Assumir teu carinho, sentir o seu toque Pra sobreviver, inspiração boca a boca Pra que essa marca seja nessa cama Estou muito ferido, de ti que eu preciso Pede um beijo, vem aqui rápido, vem aqui rápido Calma a chamada de emergência, baby Vem aqui rápido, que rápido Vem depressa, por favor Você é cura desse amor Descubra desse chamado E te quero Volta, não vê que estou sofrendo É muito dura esta prova Está morrendo o coração aqui Sem você ele não vai resistir Está morrendo o coração aqui Sem você ele não vai resistir Formosão virtual Dos corações apaixonados Cheiro carinhoso Você vem a receitar A fórmula secreta Pra colocar no ritmo meu coração Não existe um remédio O amor é um mistério Pra medicina é um caso sem solução Vem aqui rápido, vem aqui rápido É uma chamada de emergência, baby Vem aqui rápido, que rápido Vem depressa, por favor Você é cura desse amor Se faça esse chamado Porque te quero Volta, não vê que estou sofrendo É muito dura esta prova Está morrendo o coração aqui Sem você ele não vai resistir Está morrendo o coração aqui Sem você ele não vai resistir Que rápido, que rápido Uma chamada de emergência, baby Que rápido, que rápido E a forroça virtual Alvinasso pra você No volume 4 Amanheceu, cansei de se esperar aqui Adormeci, sonhei com você Junto a mim Que ilusão Eu acordei, não dormi mais E fiquei rolando em minha cama Só pensando em você Aonde você está? Volta pra mim Aonde você está? Volta pra mim Chico Pouso no teclado Botando o coração O ciboramento na guitarra Amanheceu, cansei de se esperar aqui Adormeci, sonhei com você Junto a mim Junto a mim Que ilusão Eu acordei, não dormi mais E fiquei rolando em minha cama Só pensando em você Aonde você está? Volta pra mim Aonde você está? Volta pra mim Aonde você está? Volta pra mim Amanheceu, cansei de se esperar aqui Adormeci, sonhei com você Junto a mim Que ilusão Que ilusão Eu acordei, não dormi mais E fiquei rolando em minha cama Só pensando em você Aonde você está? Volta pra mim Aonde você está? Volta pra mim Aonde você está? Volta pra mim Eita porrazão E a porrazão virtual Obre o passo pra você Chegou pequeno assim Com jeitinho sensual Se aproximou de mim Eu fiquei passando mal Pegou na minha mão Bate forte o coração Me chamou pra sair Eu não pude dizer não Fiquei feliz Amor maior Mas eu fiquei feliz Amor maior Amor maior Chegou pequeno assim Com jeitinho sensual Se aproximou de mim Eu fiquei passando mal Pegou na minha mão Bate forte o coração Me chamou pra sair Eu não pude dizer não Fiquei feliz Amor maior Mas eu fiquei feliz Amor maior Mas eu fiquei feliz Amor maior Uuuu Chegou bem de mancinho Com jeitinho sensual Se aproximou de mim Se aproximou de mim Eu fiquei passando mal Se aproximou de mim Pegou na minha mão Bate forte o coração Me chamou pra sair Eu não pude dizer não Fiquei feliz Amor maior Amor maior Mas eu fiquei feliz Amor maior Mas eu fiquei feliz Oh baby meu bem Amor maior Mas eu fiquei feliz Oh, baby, meu bem Amo o maior Simbora! Que deu frango na Correão! Que dança Puxa esse som que agora vai rolar O rosa virtual É a sensação Magia e sedução que está tua Com teu corpo junto ao meu E agora Libere o seu corpo Deixe leve, leve e sol O show já começou E só falta você E viver essa emoção Bate na palma da mão com a galera Que meu povo vai te envolver Vem que a noite é nossa e não fica aí Solte o seu corpo em mim no clima Que tá por lá Dança, tristeza, vai sumir Nessa emoção me contagia Vem que a noite é nossa e não fica aí Solte o seu corpo em mim no clima Que tá por lá Dança, tristeza, vai sumir Ao som da tecnologia Puxa o fone, chupaneiro É por razão virtual É o bilbo No volume 4 Dança, puxei esse som que agora vai rolar Por razão virtual Qual é a sensação Mas de sedução Que está a lua Com teu corpo junto ao meu E agora Libere o seu corpo Deixe leve, leve e sol O show já começou E só falta você E viver essa emoção Bate na palma da mão com a galera Que meu povo vai te envolver Vem que a noite é nossa e não fica aí Solte o seu corpo em mim no clima Que tá por lá Dança, tristeza, vai sumir Essa emoção me contagia Vem que a noite é nossa e não fica aí Solte o seu corpo em mim no clima Que tá por lá Dança, tristeza, vai sumir Ao som da tecnologia E o sucesso Eu me passo pra você Vem que a noite é nossa e não fica aí Solte o seu corpo em mim no clima Que tá por lá Dança, tristeza, vai sumir Essa emoção me contagia Vem que a noite é nossa e não fica aí Solte o seu corpo em mim no clima Que tá por lá Dança, tristeza, vai sumir Ao som da tecnologia Volte o seu corpo em mim no clima Solte o seu corpo em mim no clima Al season Star De um not що E minha efe Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau O meu coração não fica Ela só diz não, não quer ficar O meu coração Santo mata agora 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 Alô galera de Governador Archer Tu quer ficar, tu quer ficar Tu quer ficar, tu quer ficar Tu quer ficar, tu quer ficar, tu quer ficar Sandra não quer ficar perto do meu coração Sandra não quer ficar pra sentir o meu calor Sandra não quer ficar perto do meu coração Sandra não quer ficar pra sentir o meu calor Ela ora a solidão, não quer ficar o meu coração Não quer ficar, ela só diz não, não quer ficar o meu coração Só diz não, não quer ficar o meu coração Não quer ficar o meu coração, não quer ficar Ela só diz não Satomata agora Satomata agora Satomata agora Satomata agora Satomata agora Satomata agora Formação virtual Barulho é pesadinha, papai Vamos assim, ó Amplação dos carros, é menino Se essa mulher me deixar, eu vou viver na bagaceira Se a mulher me deixar, eu vou viver na bagaceira Vou dessa forma, vou namorar, fazer zoeira De segunda a segunda, vivendo na bebedeira Se essa mulher me deixar, eu vou viver na bagaceira Vou dessa forma, vou namorar, fazer zoeira De segunda a segunda, vivendo na bebedeira Porque sou louco, apaixonado por ela Se não me quiser, não sei o que vai ser de mim Bebo, fumo, acabo minha vida Não devo satisfação a nenhum filho de rapariga Bebo, fumo, acabo minha vida Não devo satisfação a nenhum filho de rapariga Se essa mulher me deixar, eu vou viver na bagaceira Se essa mulher me deixar, eu vou viver na bagaceira Vou dessa forma, vou namorar, fazer zoeira De segunda a segunda, vivendo na bebedeira E a pancada é essa Comoção virtual Se essa mulher me deixar, eu vou viver na bagaceira Se essa mulher me deixar, eu vou viver na bagaceira Vou dessa forma, vou namorar, fazer zoeira De segunda a segunda, vivendo na bebedeira Se a mulher me deixar, eu vou viver na bagaceira Se essa mulher me deixar, eu vou viver na bagaceira Vou dessa forma, vou namorar, fazer zoeira De segunda a segunda, vivendo na bebedeira Porque sou louco, apaixonado por ela Se não me quiser, não sei o que vai ser de mim Bebo, fumo, acabo minha vida Não devo satisfação a nenhum filho de rapariga Se essa mulher me deixar, eu vou viver na bagaceira Eu vou deixar, eu vou viver na bagaceira Vou dessa forma, vou namorar, fazer zoeira De segunda a segunda, vivendo na bebedeira Se a mulher me deixar, vou viver na bagaceira Se a mulher me deixar, vou viver na bagaceira Vou dançar porrom, vou namorar, fazer zoeira De segunda a segunda, vivendo na bebedeira Sucesso com os quebra de irmã telado Formação virtual, volume 4 Com o vivo Vamos balançando, seu amigo quer sucesso